E é isso aí galera, hoje eu quero mostrar pra vocês a máquina do Márcio Torres, que é o ganheiro da rifa, né? A gente combinou, eu fiz a máquina pra ele, o vencedor da rifa lá, e esse vídeo vai mostrar isso, mostrar as partes do vídeo dela aqui na oficina e uma parte do vídeo que ele fez lá e mandou pra mim. Então é isso aí. Mas antes de começar, falar mais uma vez com vocês no meu curso de marcenaria, né? O curso de marcenaria dos Juntos Guerreiros, pra você aprender a fazer um gabinete arcade, né? Todo do zero, sem precisar de medida, de acordo com o tamanho da sua tela. O curso é pela Udemy, tem vídeo aula, mais de três horas de aula, né? Tudo mostrando a parte técnica e prática pra construção do gabinete em si. E é isso aí, qualquer coisa o link tá na descrição aí, vale a pena conferir se você tem interesse de construir a sua, o curso é baratinho, compensa se você investir um pouquinho do conhecimento pra você ter noção de como cortar, de como fazer o gabinete. E é isso. Quero também agradecer os meus membros apoiadores aí do canal, né? Meus agradecimentos aí então ao Ale Medina 2010, ao Rodrigo Costa, a Hugo Fleury, ao Raio Nascimento e aos amigos dos anos 90. Valeu, galera, por apoiar o canal. É isso aí, se você quiser ser membro também, quiser ser citado aí nos vídeos, pode clicar aí embaixo aí nos botões, botão seja membro e me dá uma forcinha aí. Pessoal, me dá uma força aí com o canal, até porque eu tô pensando em projeto novo aí pra fazer vídeo, questão de comprar equipamento também. Então, quem quiser participar aí e me dá essa forcinha, só clicar no botão seja membro aí. Agora sim, vamos ver como é que fica com a máquina do Márcio, né? Então é isso aí, dá o play, macaco. E aí, galera, esse é o bar top do... esqueci agora, Márcio Torres. Márcio Torres é o ganhador da rifa. Em vez de colocar a máquina, de preferir a máquina grande, ele preferiu procurar uma questão de espaço lá, que não tem espaço na máquina grande. Ele preferiu pegar um bar top. Demorou um pouquinho pra fazer, porque a gente tava um pouquinho deciso na arte, mas depois a gente optou, ele optou pelo final do Naruto aí. E a correria aqui na oficina, eu falei, aguenta aí, Márcio, aguenta aí que eu vou fazer essa máquina e já vou te mandar. E tá aí, tá no ponto de mandar pra ele, só colocar o fundo ali que eu deixei aberto, mostrar pra vocês o hardware ali atrás. Aí, como ele optou por uma máquina do bar top, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o que tem de top aqui, pra dar o valor da outra máquina grande, né? E aí eu já lancei o bar top aí com monitor maior, com 21.5, né? Comando óptico, com os botões de nylon, assim, igual o Neo Geo Pro, entendeu? E tá com um SSD de 240 GB, em vez de 220. Nossa, os SSDs subiu pra caramba com esse negócio do dólar aí. Tá ferrado agora. Até tive que mexer nos preços lá no site lá, pra poder tentar segurar um pouquinho a onda. Mas é isso aí, a máquina do Márcio. Vou virar ela aqui, vou mostrar o hardware pra vocês, peraí. No vídeo do Mortal 2, um rapaz perguntou aí, viu uma dissipação passiva aí gigante, o que você usou e que placa é essa? Galera, essa plaquinha aqui é uma plaquinha muito boa em questão de custo-benefício pra rodar esses jogos. Processador é um J1800 da Intel, um Celeron, né? Tá vendo esse modelo aqui, ó. IPX1800G2. É uma plaquinha super pequena, compacta, não esquenta nada, super tranquila. Desvantagem que ela usa memória de notebook ali, ó, DDR3, é um pouquinho mais cara, mas funciona fino. Aí eu comprei algumas dessas placas aí, que eu consegui um desconto bom na loja. Aí eu comprei algumas caixas. E tá aí. Ela tá acabando também, na verdade. Muito boa. SSD, 240 GB ali, tudo bonitinho. Deixar a conexão USB com o áudio aqui atrás. E o volume... Os ônibus tá gigantescos. Esse que pôs o volume aí. Que o Márcio pediu, na verdade, pra colocar o volume aqui em cima. Ela falou, não, vou deixar aqui em cima limpo, que vai ser melhor. E vou colocar o... Prender o volume da caixinha aqui. Ó. Vai ficar melhor. Só que parou de sair som lá no jogo, né? Daqui a pouquinho volta de novo. Aí. Fica um som muito bom, galera. E já tá aqui com o volume certinho. Que eu vou deixar aqui aberto pra eu passar o dedo aqui, mexer no volume. Escondidinho, fica melhor. E o botão de power também eu vou colocar aqui em cima aqui, ó. Na tampa traseira. Que é só vir com a mão. Passar a mão ali e ligar. Então a tela 21.5 aí. E essa plaquinha topzera aí. Ela tem até, pra quem quiser usar no HDMI, ela tem tanto o VGA quanto o HDMI, a saída. Tem o USB 3.0. Mas aqui eu não uso, né? Ah, tem a porta paralela, dá pra ligar o... A porta paralela dela tá aqui em cima, ó. Tem que pôr um rabichinho. Dá pra ligar o controle LPT switch também. Então é uma plaquinha que atende legal. E roda na Ohm também, entendeu? Mais legal. Ela já tem um vídeo integrado aí da Intel que roda na Ohm. Não é tão cara essa placa. Na casa dos 300 reais aí, você encontra na internet pra comprar. Eu comprei alguns com descontinho, mas na casa dos 300 reais, compra aí. E não precisa comprar processador, porque já vem, né? Achei muito legal. Esse é o Windows 7, tá? Eu deixei ele aberto. Eu preferi deixar ele aberto, porque o Márcio falou comigo, Ah, deixa eu sair do USB com um controle, pra mexer no controle. Qualquer um controle, acho que é de PSP, mas acho que não crê que é de PSP, não. Às vezes é de Playstation. E aí eu deixei as USB ali atrás, pra fazer isso. E... Em vez de colocar a inicialização do Windows direto, o Windows tá ali atrás. A área de trabalho só tá ocultada. Não tá igual no XP, que é tudo bloqueado, entendeu? Que eu faço na máquina. Então, se o lugar com o teclado e com o mouse ali, dá um controle ideal, ele acessa todas as... Acessa o Windows normalmente, pra poder mexer, poder mexer nos jogos, né? Com o XP, teria que fazer um outro passo lá, pra mexer no registro, pra depois colocar ele no lugar. E aí, roda aí. Na Home. Roda até razoável. Dá uns gritzinhos, tô bobo no som, mas acho que isso aí, na maioria das máquinas dá mesmo, né? Mas na hora de jogar, ele tá tranquilo, não tá pesado, nem nada. Tá aí, na Home rodando. Escolher qualquer um. Eu acho esse jogo chato pra escolher os personagens. Nossa, apertar um tanto de coisa. Street Fighter normal é só um personagem e pronto. Mas tá tranquilo. E eu não sei jogar com a mão aqui, com esse personagem ainda. Tá normal. Fino. Saí. Os outros simuladores estão aí. Tá com o Playstation também. Que, no caso do SSD 240 GB, já caberia os jogos de Playstation. Já coloquei tudo aí, os que tem no mês. Então é só... Só curtir. Não fica bom jogar Fifa aqui, né? Mas tem um monte de Fifa aqui também. O pessoal curte, às vezes. E é isso. A maquininha do Márcio tá aí. Prontinha. Com o tema do Naruto. Fala pessoal do canal Junias Guerreiro. Tudo bom com vocês? Meu nome é Márcio. Sou ganhador da Rifa de Natal, da Márcio do Perano. Porém, como eu moro numa casa que tem pouco espaço, eu combinei com o Fábio, em vez de fazer pra mim, em vez de fazer a máquina normal, ele fazia pra mim um bar top. Vou estar demonstrando aqui, jogando Mortal Kombat 1, que é um jogo que eu joguei muito na infância. E se eu sei jogar ainda, né? Bora lá. Lembrando que a arte, os comandos, foi quando eu escolhi, passei pro Fábio. O Fábio foi muito atencioso comigo, ele me deu todo suporte pelo WhatsApp que a gente conversou, a máquina ficou chato, eu gostei bastante, o Marco fez um excelente trabalho. É esse aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa máquina aí do Márcio. Essa máquina que eu trouxe no vídeo de hoje. E se você chegou aí e não conhecia o canal do Gigante Guerreiro, caiu de paraquedas aqui agora, assista os vídeos anteriores aí do canal. Tem muito vídeo bacana de construção de arcade, muita coisa de games também. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, deixa o seu comentário também, se inscreva no canal se você chegou aqui agora. E é isso aí, semana que vem tem mais um vídeo legal pra vocês. Então é isso. Até mais. Tchau. 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 Tchau.